A faixa de areia, que hoje é de aproximadamente 25 metros, deve chegar a quase 80 metros depois do alargamento. Para isso, o governo terá que investir cerca de 80 milhões de reais. Além de mais espaço, a obra prevê a construção de uma galeria pluvial. Quem frequenta o local está gostando da ideia. Vai trazer benefícios, sim. Você tem mais espaço, né? O pessoal anda de bicicleta, o pessoal corre, enfim, vai ser ótimo, sim. Muito bom, vai ter mais área de sol e tudo, né? Acho muito bom. Porque no verão é brabo, né? No verão não tem onde a gente se enfiar, né? A gente já mora aqui e aí fica difícil a gente aproveitar a praia, né? Vai melhorar muito, né? Vai ter mais espaço e tudo. A hora tem que ver as consequências que vai ter, né? As jazidas de areia que poderão ser usadas estão a cerca de 14 quilômetros de distância da costa. A descoberta fez parte da primeira etapa do projeto. Agora é preciso dar início à parte burocrática, como a elaboração do estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, e do projeto de engenharia da obra. Esperamos aí que no próximo ano a gente tenha condições já de lançar o edital de licitação para que a gente contrate uma empresa para que faça a obra tão sonhada por todos que aqui moram e que aqui nos visitam.